Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do canal NetFinders Brasil, na verdade o primeiro vídeo de 2022. E hoje, no dia primeiro, é um dia e um momento de reflexão, eu resolvi elencar aqui para vocês as minhas 10 metas aqui para o canal NetFinders Brasil Vídeos, na verdade não só para o canal, mas também para a minha empresa de treinamento que está vinculada e associada ao NetFinders Brasil, a Ansoft Consultoria e Treinamento. Então vamos lá, deixa eu comentar com vocês cada uma delas aqui. Primeira meta, chegar a 10 mil inscritos, né? O ano de 2021 foi muito bom aqui para o canal, né? Mesmo não tendo conseguido postar com toda a regularidade que eu queria os vídeos, eu tive mais visualizações, mais procura no ano de 2021 do que nos anos anteriores, então houve um crescimento real do canal, nós conseguimos chegar aí a 3 mil inscritos e eu pretendo ampliar isso, né? Aumentar a regularidade dos vídeos e chegar aí aos sonhados 10 mil inscritos. Tem muitos canais aí de pessoas que eu admiro que estão nesse nesse número ou estão chegando perto ali e eu gostaria de estar aí me esforçando, né? Para chegar até os 10 mil inscritos aqui no canal e conto com a ajuda de vocês. Fazendo uma conta de padeiro aqui, se eu dividir lá os 365 dias do ano, dividir os 7 mil pelos 365, se nós tivermos aí 19 pessoas se inscrevendo a cada dia, nós chegamos aí aos 10 mil inscritos, né? Nós vamos ter mais 7 mil e aí chegamos aos 10 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês para conseguir chegar lá. O que mais? Posts sobre o mundo de TI, tá? O NetFinder sempre foi assim um grande quadro de avisos, eu geralmente coloco eh posts, né? colocava já posts no na época do blog, coloco vídeos aqui que falam aí sobre coisas gerais do mundo de TI, mas eu gostaria de falar de coisas que você não vê aí em cursos, por exemplo, né? Falar aí como funciona um POC, como criar um caderno de testes, falar também sobre tecnologias emergentes, 5G e outras coisas mais, tá? Se você tem algum tema que você julga interessante e difícil de encontrar aí no YouTube ou mesmo no Google, coloca aqui pra mim na na nos comentários desse vídeo. Lives, né? Isso é um sonho que eu tenho já há algum tempo, né? Além de ter os vídeos gravados, ter aí alguns eventos em tempo real. Eu vou estar instalando aqui um software pra tá fazendo as lives, né? Ah, e aí contar com a participação de vocês aí em tempo real. Talvez ressuscitar a história lá do CCNA Simulation Day, né? Nós tínhamos uma iniciativa pra bancar a prova de certificação das pessoas interessadas aí no CCNA. De repente a gente pode eh trazer a ideia das lives pra tirar as dúvidas das pessoas que querem aí prestar o exame CCNA. Outro outro projeto que eu tenho aqui pro NetFinders em dois mil e vinte e dois, né? Ter aí uma série de vídeos, de vídeos, né? Chamada Profissão TI no exterior, né? Brasileiros no exterior. Nos últimos anos eu tenho aí vários amigos, ex-alunos, colegas de trabalho que foram embora do Brasil. Muita gente foi pra pra Amazon, pra Dublin, né? Pra outros locais também, pra França, tenho algumas pessoas, alguns conhecidos e por por duas razões, pra estreitar esses contatos com essas pessoas e trazer uma visão de como é o mundo lá fora, especialmente pro mercado de redes de computadores, a minha ideia é trazer aí alguns conhecidos pra um bate-papo, né? Um tete-a-tete, fazer uma sessão Zoom com essas pessoas, gravar e trazer pra vocês. Na verdade, ali eu tenho, inclusive, um grupo, né? No Facebook, chamado Profissionais de TI brasileiros no exterior, ele tá vazio ainda, mas eu pretendo povoar isso com vários vídeos sobre o assunto. Se você que tá ouvindo esse vídeo aí trabalha no exterior e gostaria de colaborar, deixa o seu contato aqui nos comentários, né? De repente você pode ser um dos entrevistados aí dessa série de vídeos. Clube de membros, tá? Eu tenho planos também em 2022 de estar trazendo ali conteúdo exclusivo para assinantes, né? O canal aí tá chegando aí na questão lá das quatro mil horas no último ano, né? Esse é mais uma conquista do canal também e eu consigo criar, o YouTube abre a possibilidade de criar um clube de membros onde eu posso colocar conteúdo exclusivo para pessoas que queiram participar do clube. Isso é uma coisa que eu quero estar desenvolvendo aí nos próximos meses, provavelmente é com três níveis de participação, vai ter uma pequena taxa de colaboração aí pelo conteúdo exclusivo, mas eu ainda estou pensando, arquitetando isso. Logo, logo, vem novidades aí no canal. Mentoria HC&E, né? Em 2022 é o ano que eu preciso renovar o meu HC&E, né? Eu sou HC&E desde 2018 e eu preciso fazer a prova teórica para fazer a renovação disso. Eu queria já aproveitar, né, que eu vou estar revendo tópicos do HC&E, estou à procura de profissionais que queiram se tornar HC&Es. Na verdade, a ideia da mentoria do HC&E seria o projeto para a volta dos cursos presenciais. Para quem me conhece ali, eu tenho um escritório aqui no centro de São Paulo, né? Próxima à Estação República do metrô, onde antes da pandemia ministrava cursos presenciais. Eu quero retomar os cursos presenciais e um dos primeiros títulos aí que eu quero é a mentoria HC&E, dois meses com um grupo fechado de pessoas que queiram se tornar HC&Es. E eu vou estudando aí o caminho das pedras, a gente está fazendo um curso bem hands-on, né? Falando a respeito da prova de certificação do LAB, propriamente dito. Dicas também da prova teórica e assim por diante. Se você tem interesse aí, realmente ser HC&E é uma certificação que tem aí vantagens. Eu já conheço várias empresas que me procuraram pedindo ali indicação de profissionais HC&Es que ainda não estejam vinculados a nenhum parceiro. Simplesmente não tem, nem aqui no Brasil, nem no exterior. Então isso é um dos temas que eu gostaria de estar trabalhando bastante aí no ano de 2022 com essa mentoria HC&E presencial. Outro projeto que está rolando também aí desde o ano passado é a parceria com o NIC-BR, né? Eu já fiz a gravação do primeiro módulo do CCNA, o módulo CCNA Intro. Ele já vai ser disponibilizado gratuitamente de graça pelo NIC-BR. As inscrições estão abertas, é até importante, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser se inscrever no CCNA Intro, tá? Vai estar aberta até o dia 15 de janeiro as inscrições para a primeira turma. Não perca tempo aí, se inscreva, aproveite essa oportunidade. A ideia do NIC é estar oferecendo novas turmas a cada 90 dias. E eu tenho aí a proposta para estar gravando aí os módulos 2 e 3 do CCNA, né? O SRWE e o ENSA, né? São os outros dois módulos do CCNA. Provavelmente vão estar saindo aí daqui... Durante o ano aí, né? Durante o ano de 2022, vão estar aí os dois módulos também disponíveis. Fiquem atentos ao canal. Conforme os módulos estiverem sendo disponibilizados, eu vou estar anunciando aqui no canal de vídeos. Outra vertente, né? Uma outra meta para mim esse ano é investir em cursos de segurança. Eu tenho notado que o mercado mudou muito nos últimos anos, né? E ter um profissional puro-sangue aí que só trabalhe com route switching, especialmente para quem está começando a carreira, é difícil de arrumar emprego, né? O pessoal quer que tenha route switching e alguma coisa a mais. E esse algo a mais, muitas vezes, é segurança. Segurança é uma carreira em ascensão. Então, esse ano eu pretendo estar ofertando diversos cursos focados na área de segurança. Aos sábados eu pretendo estar anunciando logo, logo, o CCNP Security, né? Começando pelo módulo do SCORE, né? O Security Core. Eu tenho a certificação, prestei o exame, sou CCNP Security. Eu pretendo estar falando um pouco mais dessa certificação ali. Além de mundo Cisco, nós temos aí planos aí de outros cursos, de outros fabricantes. Temos Fortgate, é uma tendência muito forte, principalmente no mercado brasileiro. Nós vamos ter cursos Fortgate esse ano, NS4 começando, né? A primeira certificação ali. A ideia é que a gente possa estar fazendo aí outros cursos da carreira Fortinet. Paulo Alto, Checkpoint, né? Nós já tivemos aí, pelo menos, oficinas e cursos online focados em Checkpoint e Paulo Alto. A gente pretende retomar esses projetos com fôlego novo em 2022. Eu quero que 2022 seja o ano voltado à segurança para o NetFinders Brasil. Ok. Outros projetos que eu tenho. Internet das coisas. Eu fui convidado recentemente, aí no finalzinho do ano, para estar fazendo um trabalho de consultoria sobre IoT para uma empresa no Rio Grande do Sul. Estou para ter aprovação disso nos próximos dias, mas eu vou ter uma experiência prática com IoT e com segurança de IoT também para uma grande empresa. E eu pretendo estar convertendo isso num curso. Existe um título, né, Tia Cade, que já fala também de IoT, de Internet das Coisas. Na verdade, existem vários cursos, né, que focam em introdução à IoT, segurança e vários outros aspectos. Eu pretendo fazer um compilado disso e lançar cursos aí sobre IoT em 2022. O que é mais? Programabilidade. Eu, recentemente, eu fiz o curso como instrutor para o DEVASC, né, o CCNA DevNet, o primeiro módulo da carreira de programabilidade. Eu pretendo também, aí, estar desenvolvendo cursos, né, ter um módulo online aí, um módulo gravado de CCNA DevNet. Acho que é uma outra tendência muito forte nos próximos anos ali. E já casar essa minha experiência de IoT e programabilidade para também deslanchar cursos voltados aí nesse segmento. E é isso, pessoal. São dez metas aí para serem desenvolvidas durante o ano todo. É um grande desafio, né? E eu conto aí com as sugestões de vocês aí. O que vocês acharam, se tem alguma outra coisa que vocês acham que seria interessante focar aqui no canal em 2022. Estamos abertos às sugestões aí. Novamente, aproveito para desejar aí um 2022 repleto de realizações a todos, que todos os seus sonhos se realizem aí. Muito trabalho. Precisando, estou aqui à disposição. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.